A lágrima clara sobre a peste escura A noite a chuva cai lá fora Sobre o vento lá fora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Quando a glória em mim Cantando é o samba, a tristeza esmora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não maior O samba é pai do prazer O samba é filho da dor Um grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba era assim A lágrima clara sobre a peste escura A noite a chuva cai lá fora Sobre o vento lá fora Sobre o vento lá fora Cantando é o vento lá fora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda lá no maio O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba era assim A lágrima clara sobre a peste escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão A lágrima clara sobre a peste escura